Música Um pouquinho para o lado e observo aqui através da posição 3D e vejo que o olho está perfeitamente adicionado aqui ao nosso modelo Mais uma vez vou ativar aqui um material, o V-Ray Então arrastei esse material, vamos lá em Standard Selecionamos V-Ray MTL, material básico mesmo, só para a gente poder fazer um teste E vamos fazer aqui um novo render diretamente aqui nessa face E observem que o olho agora ele já aparece, ele já fica bem mais realista aqui no nosso objeto Posicionar melhor um pouquinho aqui essas luzes Vou deixá-las mais à frente aqui do nosso modelo Girar um pouquinho Aqui também Faço o mesmo giro Volto lá na seleção da face Vamos fazer um novo render agora Vou ativar aqui o Turbo Smooth também Fazemos um novo render E vejam que o olho ele responde direitinho aqui ao nosso efeito O efeito que nós queríamos no olho do personagem Agora tem alguns quesitos Existem alguns quesitos que são necessários para deixar o olho bem mais realista Então vou mostrar para vocês aqui Nós não vamos aprofundar muito nesse assunto Mas vocês vão perceber que o olho tem algumas rugosidades Tem um controle de reflexo Então nós temos um reflexo mais intenso aqui na parte da pupila Ou da córnea na verdade E na parte interna aqui Ele tem um gloss um pouco mais intenso Então não reflete tanto essa parte do globo ocular Temos aqui as veias também com algumas elevações E dessa maneira nós temos que fazer aqui a aplicação de vários mapas Até atingir esse resultado Além desses mapas nós temos um mapa aqui também da parte interna do olho Para fazer essas rugosidades aqui, esse efeito E isso é bem mais avançado Então nós não vamos abordar neste momento Mas se caso necessário Nós abordamos isso em uma outra oportunidade Então voltando aqui Eu quero que vocês percebam que Nessa imagem, que é uma imagem 3D Já dá para perceber bem aqui o volume Essa parte interna Então nós teríamos que criar alguns mapas aqui Eu criei um mapa para esse efeito aqui Dessas pequenas veias aqui do olho Então nós vamos lá no Photoshop Só para vocês entenderem Eu vou duplicar essa imagem Ctrl J Vou tirar a saturação para deixar a imagem preta e branca Vou apagar essa parte do centro aqui do olho Então vou pegar aqui o meu brush Vou copiar aqui a coloração E vou apagar essa parte central aqui do olho Veja que nós apagamos Agora eu vou dar um Ctrl L O atalho Ctrl L para ativar os nossos levels E vou aumentar aqui o level Então veja que a parte aqui do nosso efeito da textura das veias Elas aparecem Então vou clicar em OK Vou dar um Ctrl I Um atalho Ctrl I para inverter Vou terminar de aplicar uma coloração mais escura aqui na parte central E observem que onde nós temos a parte branca As veias elas vão ficar elevadas Onde nós temos a parte escura Não vai acontecer nada E nós vamos aplicar esse canal aqui Esse mapa lá no nosso bump Que é o nosso efeito de rugosidade Então vamos lá no 3ds Max Vou arrastar aqui mais uma vez os mapas Então vou criar aqui um novo objeto na minha cena Pode ser um box simples novamente Vou arrastar aqui o nosso bump Vou deixar aqui nesse box Vamos copiar esse bitmap Então vou voltar aqui no olho Que é a parte externa do olho Vamos lá em Bump Em Maps e Bump Vamos carregar aqui através Dessa imagem Então já posso até copiar aqui rapidamente Copiamos o bitmap E colamos lá em Bump Vamos aqui em Bump Colamos E agora já percebam que já deu uma alterada aqui No meu material Só que lá no olho Eu só vou perceber mesmo Quando eu tiver uma cena mais complexa Então aqui eu vou tentar fazer um render Só para a gente poder perceber melhor E vejam que o olho Sem aquela parte interna Ele acaba Ficando falso Então vou fazer o seguinte aqui Vamos selecionar aqui todo o nosso objeto Ok Agora sim fazemos um novo render E vejam que já ficou um pouquinho melhor Vou tentar aproximar mais aqui Vamos fazer uma aproximação maior Não dá para perceber muito claramente Mas nós temos o efeito aqui do olho Eu vou fazer o seguinte Eu vou transportar esse efeito aqui do Bump Vou transportar ele para o Displace Vamos arrastar aqui para o Displace Como cópia Vou colocar aqui em 10 Mais ou menos o Displace E vamos fazer aqui mais um render dessa parte Então vejam que agora sim As veias do olho Ela começa a sobressaltar aqui Dá para perceber aqui pelo reflexo Que nós temos aqui um leve sobressalto Isso aqui já deixa o olho um pouquinho mais realista E agora para a gente poder finalizar Seria a animação da pupila Abrindo e fechando Então primeiro eu vou ocultar essa parte aqui Vou ocultar essa parte do olho E vou criar um controlador para esse olho Então nós vamos vir aqui primeiramente Criar uma cópia A essa cópia eu vou fazer uma alteração aqui Vou selecionar a parte interna dela Fazer aqui um Grow E vou aumentar ou reduzir aqui a seleção Então vamos fazer aqui um aumentar a escala Vou dar o Shrink E vou continuar aumentando a escala aqui da pupila Certo? É como se ela estivesse dilatando Agora eu vou pegar o meu primeiro objeto Vamos lá em Modify List Selecionamos o modificador Morpher Lá na letra M Então vamos procurar aqui por Morpher Em Morpher Eu vou adicionar aqui no meu primeiro channel No meu primeiro canal Eu vou adicionar esse olho aqui com a pupila dilatada Então eu vou clicar com o botão direito do mouse Pick From e Send E clicamos aqui sobre esse olho Que é o objeto 02 Agora eu posso simplesmente alterar esse objeto E atualizar a minha animação do Morpher Ou posso excluir esse objeto A animação do Morpher Para vocês verem aqui no canal lateral Nós temos esse valor aqui como 0 Eu vou aumentar o valor para 100 E veja que vai ocorrer uma animação da pupila Aumentando aqui e dilatando E contraindo Agora eu vou excluir esse objeto Observe que quando eu excluir Essa parte verde aqui que está ao lado Esse sinalzinho verde Ele vai ficar azul Isso significa que não mais existirá um objeto na minha cena E eu não consigo atualizar Eu posso continuar usando a animação Porém se eu quiser atualizar Eu teria que criar um novo modelo Fazer uma nova alteração No caso aqui dos vértices E fazer aqui um Pick From Objects O Pick From e Send Então eu vou excluir esse objeto Veja que ficou azul aqui do lado Colocar o nome desse objeto aqui de olho Agora sim voltamos a ver todos os objetos na minha cena Vou copiar esses dois elementos aqui Seria a parte do globo A parte externa e a parte interna do olho Vamos fazer uma cópia aqui Está pressionando o botão Shift Podemos marcar até como instância mesmo Então vejam aí que como instância temos a cópia desse mesmo olho Agora podemos já terminar aqui com o controlador desse olho Então o controlador vai determinar a direção que o olho vai girar Então vamos lá na vista Front Vou criar aqui um shape Vamos lá no nosso objeto shape retângulo Vou criar um retângulo aqui centralizado a essa face Então mais uma vez vamos lá na nossa ferramenta Align E alinhamos o retângulo a face Vejam aí que alinhou perfeitamente Vou deixar o retângulo aqui na frente Vamos ativar aqui em Render Enable em Render Enable em Viewport E aumentamos o Thickness Para aumentar aqui a espessura do nosso objeto E vou criar os controladores individuais Os controladores individuais Eu criei uma cópia aqui desse objeto Movi e criei uma cópia Vou reduzir aqui o tamanho dele A altura e a largura Vamos deixar mais ou menos aqui Vou deixar desse lado Vou criar uma cópia aqui do outro lado Perfeito E agora nós vamos linkar esses objetos Vou reduzir um pouquinho aqui o Thickness dele também Vamos colocar em 6 cada um deles Vou colocar em 6 centímetros no meu caso aqui Vamos juntar esses dois objetos Ou linká-los a esse retângulo maior Então vamos pegar a ferramenta Select and Link E vamos linkar os dois objetos ao retângulo maior E a partir disso eu posso movimentar o retângulo maior E os dois vão acompanhar E posso movimentar os retângulos menores também De forma individual Uma vez feito isso Vamos lá no globo ocular Essa parte principal do olho Vamos lá em Animation Constrain E temos aqui a opção Look at Constrain Look at Constrain Clicamos nesse quadrado menor Que seria aqui a posição do olho A direção do olho Vejam que o olho do nosso personagem Ele virou para cima Aqui no caso Nós temos aqui o painel da trajetória Ou dos parâmetros aqui do olho Que eu acabei de aplicar O efeito Look at Constrain Que está aqui E nesse Look at Constrain Eu vou procurar uma opção chamada Keep Initial Offset Então Keep Initial Offset Ele vai posicionar o olho novamente Na direção que estava Faço o mesmo procedimento com o outro olho Vou lá em Animation Constrain Look at Constrain Clicamos sobre o retângulo menor E clicamos sobre a opção Keep Initial Offset Então temos aqui o olho já posicionado Na direção correta Uma vez feito isso Nós podemos movimentar os olhos Do personagem Posso movimentar os olhos De forma independente Então vejo que Aqui eu consigo movimentar Somente um dos globos oculares Ou o outro no caso Direita e esquerda E a posição desse olho Eu vou selecionar esse retângulo maior Selecionar a face também Pressionar o botão Alt E o botão direito do mouse E vou clicar aqui em Freeze Transform Por que eu estou fazendo isso Daniel? Simplesmente porque Se eu desconfiguro o meu modelo Eu coloco ele aqui Em qualquer posição aleatória Na minha cena Eu clico com o Alt pressionado E o botão direito do mouse Don't Transform to Zero E ele vai voltar para a posição original Posição inicial do meu modelo Então a partir de agora Eu posso controlar aqui O olho do meu personagem E também posso controlar A dilatação da pupila A dilatação da pupila Como vocês podem ver Eu teria que acessar aqui Internamente No olho do personagem E lá no modificador E fazer a modificação aqui Manual Não está mostrando Porque a textura Do olho do personagem Não está deixando ver Isso perfeitamente Então vamos dar um Hide Selection Agora sim Aumento aqui Reduzo Por que eu não estou vendo isso? Porque aqui no V-Ray Ele não está mostrando O efeito Do globo ocular Com a transparência Eu vou tentar ativar Aqui o efeito Vamos aqui no nosso globo ocular Vamos entrar dentro do Reflecting Clicamos aqui Sobre o Show Shader Material in Viewport Para mostrar aqui O efeito inicial E volto a clicar aqui No Show Shader Material in Viewport Vamos ver aqui Se vai É realmente Ele não está mostrando A transparência aqui do olho Então eu vou dar um Alt X E agora sim Eu passo a observar aqui dentro A parte da córnea E posso alterar aqui O tamanho dela Como o meu objeto Ele é uma instância Quando eu aumento Ou reduzo As duas córneas Vão sofrer essa mesma alteração Então observem aí que As duas córneas Elas alteram o tamanho De forma igual Para a gente poder alterar Essa córnea aqui Para poder finalizar O nosso assunto Eu vou juntar Esse efeito da córnea Que nós temos Ao nosso controlador Que seria esse controlador aqui Então para a gente poder fazer isso Vamos aqui em Modify List Adicionamos aqui Um Attribute Holder Vamos procurar aqui Um modificador Attribute Holder Observe que o Attribute Holder Ele não faz nada inicialmente Aqui no meu painel Só que eu vou adicionar Um atributo a ele Que seria aquele Slice Aquele Slice Que nós movimentamos Para um lado e para o outro Então vamos aqui No painel Animation Temos aqui o Parameter Editor Parameter Editor Eu vou colocar aqui Como Slider UI Type Como Slider E vou colocar aqui Como Córnea O nome dele Colocamos aqui Como Córnea Ok O restante aqui Ele já mostra Como que seria O atributo da córnea Eu vou clicar em Add Para poder adicionar Aqui ao meu painel Veja que o atributo da córnea Ele foi adicionado Aqui com alguns detalhes Vamos fazer o seguinte Aqui Vou deletar esse atributo Vou adicionar um novo atributo Vamos aqui em Attribute Holder Agora eu quero adicionar aqui Abra o Morphe O atributo Córnea Agora vamos lá no olho Do nosso personagem Lá na parte do Morphe E vamos adicionar aqui O que seria O nosso objeto Que será transformado Então clicamos aqui Em Add Selected Vamos lá em Modify Object Que é o modificador Que está adicionado lá O Morphe Clicamos aqui Sobre Morphe E vamos aqui Em Object Número 2 Sem Target Sem Copy Adicionado a nossa cena Que nós deletamos Clicamos sobre ele Perfeito Agora vamos criar Um gráfico aqui De animação Então vamos clicar Aqui em Create Mode Cliquei sobre o botão Create Mode Ativei ele Agora manualmente Eu vou aumentar o valor Aqui para 100 Aumentei o valor Para 100 aqui No meu Attribute Holder Vou colocar no valor Máximo também E vou clicar Sobre essa setinha Aqui Create State E vejam que vai criar Um gráfico Aqui no meu painel Então esse gráfico Subindo aqui Significa que ocorreu Tudo certo Nós temos o ponto inicial E o ponto final Posso fechar Aqui o meu painel Agora E vejam que Através Desse retângulo aqui Eu posso vir aqui Na córnea E reduzir E aumentar O tamanho da córnea Então com isso Nós finalizamos O nosso assunto Vamos dar aqui Um Hide All Então eu posso Controlar os olhos Do meu personagem Posso reduzir E aumentar O tamanho da córnea Para quem está vendo Aqui através do Wire Vai acontecer E podemos Posicionar aqui O olhar Em qualquer posição Que quisermos E podemos Novamente Restaurar a posição Original Através do Transform to Zero Então deixamos aqui Na posição original E assim finalizamos Esse estudo Foi um longo estudo Mas é um estudo Como eu falei Para vocês lá no início É um estudo Que dá uma introdução Para a gente poder Entender melhor Como que funciona isso E uma vez entendendo Nós podemos Avançar um pouquinho mais Numa próxima videoaula Falando sobre aqueles Efeitos internos Da córnea Ou falando sobre Assuntos mais avançados Eu deixo um grande Abraço a todos E aguardo vocês Na próxima videoaula Aqui do site GFX Total GFX Total